Depois de 13 anos de espera Procurando Dory, a nova produção da Pixar de sequência de Procurando Nemo, estreou nos Estados Unidos neste final de semana e ficou em primeiro lugar nas bilheterias americanas, com 136 milhões e 100 mil dólares. O recorde anterior era da animação Minions, com 115 milhões no ano passado. Procurando Dory, dirigido por Andrew Statham, responsável por Procurando Nemo de 2003, e outras joias da animação, como Wall-E de 2008 e Vida de Inseto de 1998, quebrou o recorde de maior arrecadação em um só dia para um filme de animação, com 54 milhões e 900 mil dólares. O filme também estreou em outros 29 países e, por isso, o total chegou a 186 milhões de dólares. Esse número inclui a melhor estreia de um filme da Pixar na China, onde lá alcançou os 17 milhões e meio de dólares em bilheterias. Nesta semana, a animação mais aguardada dos últimos tempos deve estrear na maior parte do mundo, incluindo países como França e Espanha. No Brasil, Dory chega às telonas no dia 30 de junho. Essas estreias são fundamentais para que o longa possa quebrar o recorde absoluto de arrecadação do mundo da animação, que foi conquistado por Frozen, uma aventura congelante de 2013, com 1,7 bilhão de dólares, seguido pelos Minions, com 1,15 bilhão.